Ídolo, pessoa intensamente admirada e que é objeto de veneração, engana-se quem pensa que apenas clubes vitoriosos tem ídolos, times pequenos e perdedores como o Fluminense também tem, o Ibis, historicamente perdedor, porém gigante, ao contrário do clube carioca, também tem os seus ídolos, hoje eu trago os 5 maiores ídolos da história do Ibis Sport Club, mas antes aproveita e deixa o like no vídeo, se inscreve na Ibis TV e deixa nos comentários o nome do maior ídolo do seu tímido coração, agora com vocês as 5 maiores lendas do pássaro preto. Dizem que todo bom time começa por um bom goleiro, no Ibis a desgraça começa por um péssimo goleiro, não podemos começar um vídeo falando sobre os maiores jogadores da história do nosso inglorioso, sem ser citando um goleiro, por aqui já passando grandes nomes como Galo, Duval, Duruda, Jagunço e o nosso atual, Peixe. Mas esses são bons goleiros para a tristeza dos nossos 4 torcedores. Segundo o nosso Centro de Inteligência de Futebol Organizado do Ibis, o Cifode, dos quase 3 mil gols sofridos pelo rubro negro das salinas em toda a sua história, 3.500 foram frangos de Marola, foi o goleiro titular no período em que conquistamos o título de pior time do mundo, e estava em campo naquela derrota para o Santa Cruz por 3 a 1. É difícil ser goleiro do pior time do mundo? Não, porque eu acho que é um time igual como outro qualquer, certo? E essa questão dele ser o pior do mundo, eu acho que isso é passado. Sofrendo 15 gols, 2 foram anulados. Marola, nascido no Recife, cansou de buscar a bola no fundo da rede, é lembrado até hoje e ainda não ganhou uma estátua na frente da casa do nosso presidente, porque falta dinheiro para construir. Uma verdadeira lenda. Sem dúvida nenhuma, a maior estrela da maior vitória da história do Pássaro Preto, o jovem Antônio Carlos, que na época tinha apenas 22 anos, fez o gol mais importante na sua vida no ano de 1971, no estádio em Boa Ruta, contra o Sport. Aos 44 minutos do segundo tempo, o meia-ivo cobrou um escanteio e o goleiro do leão, Miltão, pulou, mas não alcançou a bola. Foi aí que Antônio Carlos, de cabeça, aproveitou a chance e fechou a goleada do Ibis sobre o poderoso Sport. 1 a 0. Depois desse gol, Antônio Carlos disse ter sido procurado por Flamengo, Vitória, América de Natal e Fortaleza, mas optou por continuar defendendo o Ibis, onde conseguiu se tornar o maior artilheiro de sua história, marcando incríveis 11 gols em toda a sua passagem. Certamente, um dos maiores atacantes que já vestiram a nossa camisa. O ano era 2012 e o Ibis não sabia o que era uma vitória há 5 anos. No campeonato pernambucano da Série A2 daquele ano, sob o comando do saudoso técnico Marcos Costa, o ainda desconhecido Ninho foi apresentado ao mundo do futebol. Em um jogo decisivo contra o Jaguar, o Ibis perdia por 2 a 1, quando o Marcos decidiu colocar Ninho em campo e a sua estrela brilhou. Com dois gols, Ninho deu a vitória de virada ao nosso pássaro preto e passou a ser chamado Ninho Mito. A partir daí, o agora Ninho Mito deslanchou e não cansou de fazer gol naquele campeonato. Um desses gols está marcado na história como o gol mais difícil do futebol. Na saída de jogo, Sopa de Gaiola levantou a bola e Ninho Mito cabeceou para o gol do meio de campo. Na temporada seguinte, com a torcida esperançosa, Ninho Mito mostrou ao seu lado o mercenário e foi jogar pelo centro limonheirense. Ali, a relação dele com a torcida virou caso de amor e ódio. Porém, ainda assim, ele é top 3 maiores ídolos do Ibis. Alguns clubes como Santa Cruz se auto-titulam o time do povo. Porém, de povo eles não têm nada. Apenas o Ibis, em todo o mundo, tem um torcedor entre as maiores lendas. O Corinthians diz ter a fiel torcida, mas não conhece o segundo maior ídolo da nossa história, Chico Dutax. O torcedor mais fiel do planeta viu a primeira vitória do seu time do coração apenas aos 55 anos de idade. O jogo aconteceu em Caruaru e o Ibis venceu por 4 a 0. Isso mesmo que você ouviu. Vou trazer uma história inusitada pra vocês. Certa vez, no ponto de táxi, Chico orava para que aparecesse um passageiro que fosse para os aflitos, onde teria Ibis e América. O passageiro apareceu, mas com destino a João Pessoa. Chico ficou pistola. Cobrou caro. Colocou todas as dificuldades para que o homem desistisse da corrida. Mas não teve jeito. Quando já estava perto da divisa da Paraíba, ele ouviu o gol do Ibis pelo rádio. O fiel torcedor ibiense encostou o carro, abriu os braços e começou a gritar. O passageiro, assustado, abriu a porta do carro e se meteu por dentro de um canavial. Chico agradeceu e voltou como uma bala para o Recife. Chegou nos aflitos e ainda pegou o finalzinho do jogo. Ibis 1, América 8. Hoje, Chico não seria o mesmo, pois teria o apelido de Chico do Uber. Mas continuaria sendo um verdadeiro fiel torcedor. Essa é fácil. Ninguém pode ocupar o topo do nosso pódio a não ser Mauro Teixeira Thor. O nosso ídolo maior, Mauro Xampu. Não à toa, Xampu atuou por 10 anos com a camisa do Ibis, carregando a mística da camisa 10 e a faixa de capitão. Nesses anos, Mauro marcou apenas um gol e que dizem que foi contra. Hoje, mesmo aposentado há décadas, Xampu é ovacionado não só pela imensa torcida do Ibis, mas por todas as torcidas do planeta. Mauro Xampu dispensa comentários. Nós já fizemos aqui um duvido que você sabia sobre essa fera, o Pelé Reverso. Teiga no link que está aparecendo aí na tela e confira um pouco mais sobre essa lenda do Ibis. Podemos não ser os melhores, mas somos os maiores. A história do Ibis é rica e isso se deve aos ídolos que já vestiram nossa camisa. Suas faltas de títulos, seus gols sofridos, suas imelórias. Tudo isso é motivo de orgulho para os amantes desse esporte chamado futebol. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo e o que você quer ver por aqui no quadro do Viro O Que Você Sabia. Aproveita e deixe o seu like aí embaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho